Esta vai para os vaqueiros que gostam de tomar cachaça Porque sou Fabiana Mello, a princesa das toadas Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada Menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Chama meu batera! Vai! Vai! Isso é Fabiana Mello e Banda, papai! Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fiquei de foco Mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me enroscando em bainha de calça Passa a noite inteira procurando amor Eu vou que vou, eu vou pra zoeira Nesse embalo eu vou amanhecer o dia Nesse som gostoso que nos contagia E uma loira bem gelada me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Isso é Fabiana, Mela e Banda, papai Eu já fiquei de foco Mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me enroscando em bainha de calça Passa a noite inteira procurando amor Eu vou que vou, eu vou pra zoeira Nesse embalo eu vou amanhecer o dia Nesse som gostoso que nos contagia E uma loira bem gelada me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Vem! Esse é mais outro sucesso Fabiana, Mela e Banda Olha que eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra festa de apartação Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou levar meu paredão E meu cavalo tá selado, reboque no caminhão E a minha rai-lux vai puxando o paredão Eu chego lá boiando no meio da multidão E a macharada grita, olha a vaqueira, ostentação Quem foi que chegou? Fabiana, Mela O louco tô grita, essa aí é de primeira No meio da galera, não tem besteira E todo mundo fica doido por essa vaqueira Olha que eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra festa de apartação Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra festa de apartação Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra vaquejada, eu vou levar meu paredão E meu cavalo tá selado, reboque no caminhão E a minha rai-lux vai puxando o paredão Eu chego lá boiando no meio da multidão E a macharada grita, olha a vaqueira, ostentação Quem foi que chegou? Fabiana, Mela O louco tô grita, essa aí é de primeira No meio da galera, não tem besteira E todo mundo fica doido por essa vaqueira Ora que eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou pra festa de apartação Eu vou pra vaquejada, correr, vou tomar gelada Eu vou Eu vou levar meu paredão Alô galera de Estreio do Aranhão, aquele abraço Olha o swing muito louco, papai É Fabiana Mello É Fabiana Mello Vai! Simbora minha banda vem, balança a pressão Swing é muito louco, se agita a multidão Sucesso da internet, que pega na bacana Olha a afinação da guitarra humana Simbora minha banda vem, balança a pressão Swing é muito louco, se agita a multidão Sucesso da internet, que pega na bacana Olha a afinação da guitarra humana Vai, te ligue-lingue-lingue-down-down Siga-lingue, te ligue-lingue-toca a pisadinha Vai! Te ligue-lingue-ingue-down-down Siga-lingue, te ligue-lingue-toca a pisadinha Vai! E subiu a unha É sucesso, papai! Vamos na bota, vai! Embora minha banda venha e balança a pressão Swing é muito louco e agita a multidão Sucesso da internet e pegada bacana Olha a afinação da guitarra em humanas Embora minha banda venha e balança a pressão Swing é muito louco e agita a multidão Sucesso da internet e pegada bacana Olha a afinação da guitarra em humanas Vai, te ligue, 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 toque a pisadinha Vai, te ligue, ligue, toque a pisadinha Vai! E a patrocinha vaqueira chegou na vaquejada A chave é o bota, fivelão, toda arrequintada Chama o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece E quando ela passa o domingo fica parado Vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Com ela no templo escuro, rainha da vaquejada Só a patrocinha vaqueira Gosto da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada Tô colgado, mas insisto e apoio Cachaça e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta Gosto da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada Tô colgado, mas insisto e apoio Cachaça e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta E a patrocinha vaqueira Chegou na vaquejada Chapéu bota, fivelão, toda arrequintada Chama o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece E quando ela passa os homens ficam parados Vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Com ela no templo escuro, rainha da vaquejada Só a patrocinha vaqueira Gosto da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada Tô colgado, mas insisto e apoio Cachaça e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta Eu gosto da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada Tô colgado, mas insisto e apoio Cachaça e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta Tchê, 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 menino Isso é Fabiana, meu irmão, é papai Grava aí, menino Grava aí, menino Fechou, papai Eu chego na vaquejada com meu paredão ligado Com quatro louros do lado Aqui é cajueira, é de uísque com gelo Já tô preparada pro diamantelo Aqui é cajueira, é de uísque com gelo Já tô preparada pro diamantelo É do cavalo pro forró, do forró do caminhão Gado eu boto na faixinha o vaqueiro no colchão Cavalo pro forró, forró do caminhão Gado eu boto na faixinha o vaqueiro no colchão Ei, ei, sou vaqueira hostitação E toda vaquejada só dá o meu paredão Ei, ei, sou vaqueira hostitação Gado eu boto na faixinha o novinho no colchão Ei, ei, sou vaqueira hostitação E toda vaquejada só dá o meu paredão Ei, ei, sou vaqueira hostitação Gado eu boto na faixinha o vaqueiro no colchão Eu chego na vaquejada com meu paredão ligado Quatro loucos do lado Aqui é cajueira, é de uísse com gelo Já tô preparada pro desmantelo Aqui é cajueira, é de uísse com gelo Já tô preparada pro desmantelo É do cavalo pro forró, do forró pro caminhão Gado eu boto na faixinha, o vaqueiro no colchão É do cavalo pro forró, do forró pro caminhão Gado eu boto na faixinha, o vaqueiro no colchão Ei, ei, sou vaqueira ostentação E toda vaquejada só dá o meu paredão Ei, ei, sou vaqueira ostentação Gado eu boto na faixinha, o novinho no colchão Ei, ei, sou vaqueira ostentação E toda vaquejada só dá o meu paredão Ei, ei, seu vaqueiro, ostentação Gado, eu bato na faixinha, o novinho no colchão Vai, vai! Bora, sua rosa! Vai! Puxo, fome, sanfoneiro É vaquejada, cachaça e mulher Chama com pressão E a minha banda quando toca chega estremecer o chão Fabiana Mello, Fabiana Mello E a galera vai gritando no meio da multidão Fabiana Mello, Fabiana Mello E a minha banda quando toca chega estremecer o chão Fabiana Mello, Fabiana Mello E a galera vai gritando no meio da multidão Fabiana Mello, Fabiana Mello Aí a macharada chama o garçom Tem cerveja gelada mistura com batom E o meu DJ acorda, tá aumentando o som Puxo, fome, sanfoneiro Pro negócio fica bom Ei, meu amigo Luiz Alcides, gravações Rafael, gravações Os moral do Maranhão E a minha banda quando toca chega estremecer o chão Fabiana Mello, Fabiana Mello E a galera vai gritando no meio da multidão Fabiana Mello, Fabiana Mello A minha banda quando toca chega estremecer o chão Fabiana Mello, Fabiana Mello E a galera vai gritando no meio da multidão Fabiana Mello, Fabiana Mello Aí a macharada chama o garçom Tem cerveja gelada mistura com batom E o meu DJ é foda, tá aumentando o som Puxa o bolo, sanfoneiro Pro negócio fica bom Isso é Fabiana Mello e banda, papai É diferente Esse é da vaqueira, papai Quando ela chega ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita tem a voz afinada E chega na Hilux logo chama a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povô Quando ela chega ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita tem a voz afinada E chega na Hilux logo chama a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povô Igual a ela não, não tem pareia não Olha a vaqueira! Sim! Chama a menina Quando ela chega ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada E chega na Railux logo chama a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povo Quando ela chega ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada E chega na Railux logo chama a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povo Igual a ela não, não tem pareia não Quando ela passa, balança multidão Igual a ela não, não tem pareia não Quando ela passa, balança multidão Igual a ela não, não tem pareia não Quando ela passa, anima multidão Igual a ela não, não tem pareia não Olha a vaqueira Fabiana Nelo É show papá O furacão do forró De boa, vai, vai, vai Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é conhecido, a minha cela é de ouro Ei, ei, eu vim no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo na vaquejada Chama papá Meu cavalo é alazão e só derruba a boi de gado Eu nunca precisei do batisteira do meu lado Com dada porteira, logo tô dizendo Sai daí, derruba a boi, esse aí é de primeira Cai, cai, boi, a plateia aplaudindo Cai, cai, boi, a poeira vai subindo Ele é bom de gado Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é confião, a sua cela é de ouro Ei, 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 vem no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo na vaquejada Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é conhecido, a minha cela é de ouro Ei, 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 vem no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo na vaquejada O meu cavalo é alazão e só derruba a boi de gado Eu nunca precisei do batisteira do meu lado Com dada porteira, o outro tô dizendo Sai daí, derruba a boi, esse aí é de primeira Cai, cai, boi, a plateia aplaudindo Cai, cai, boi, a poeira vai subindo Cai, cai, boi, a poeira vai subindo Fotoque, fotoque, ele é bom de gado Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é confião, a sua cela é de ouro Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é conhecido, a minha cela é de ouro Ei, 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 vem no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo na vaquejada Ei, 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 meu cavalo é estouro Ele é conhecido, a minha cela é de ouro Segura o pedido e não para não Agora encaixa Encaixa, agora encaixa, 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 encaixa Vai, vai! Quero ver você mexer, quero ver você dançar O cor roda tão gostoso e não tem hora pra acabar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O cor roda animado e vai até o sol raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, pelo jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso e não tem hora pra acabar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá animado e vai até o sol raiar É que essa mulher joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, vê no jeito que tá gostoso É que essa mulher joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, vê no jeito que tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa